Tatiana, nós estamos conseguindo lidar como, se você concorda com a ideia de que a Europa se transformou, digamos, quase que no juiz desse jogo, ela estabelece as regras, ela por ser um enorme mercado consumidor e pela força política que tem, ela impõe a nós restrições, elas são justas? William, você tocou no ponto-chave, a União Europeia é juiz, mas é também parte interessada, há evidentemente um conflito de interesses aí e com isso nós lidamos, esse é o desafio porque, como vocês também notaram, o que se faz na Europa não se limita à Europa, é o que se chama de efeito Bruxelas, ou seja, a União Europeia é capaz de definir o debate global a respeito de certos temas, isso aconteceu, por exemplo, com a lei sobre proteção de dados, o que os europeus fizeram inspirou legislações mundo afora, isso está acontecendo nesse momento a respeito da relação entre comércio e meio ambiente com a legislação que avança na União Europeia a respeito de desmatamento, ou seja, restrições associadas a produtos que seriam produzidos em áreas, etc., desmatadas. É um tema que nos interessa muito, que nós estamos atuando de maneira muito firme, mas se me permitir, eu dou um passinho atrás. Claro, com vontade. Comércio e desenvolvimento sustentável, comércio e clima é uma relação que veio para ficar, isso pode ser uma oportunidade.